Bom dia, cê estou com esse de... Se eu tivesse um carralo bom, eu tava partindo pra uma queixada. Como eu não tenho, vou me se aquietar. Se aquieta, nenê. Bom dia. Tirou a sua curizinha do bolso, não foi, né? É a feira do mês, machu. Já? Já. Pão, chilito, café. Margarina. Não, porra, peraí. Legal! A noite analisando. Eu fui dormir, era umas 5 da manhã. Me acordei de 5 e meia. Pra gente trabalhar. Cheguei a uma conclusão. Desculpe que você é doido. Você não é doido, 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 não. Você só é doido. E é? É. Doido, 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 doido. Doido, 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 você não é não. Você só é doido. Entendi. O Bolsonaro, gente, por quê? Porque ele vota em Bolsonaro, né? Então, quer dizer que ele não é doido, 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 não, né? Ele só é doido. É, entendi. Passou o que?